Aqui agora, um cara armado aqui dentro do aeroporto, disse que é policial, ó, ninguém pode entrar, tá todo mundo do lado de fora, ele tá lá dentro, lá dentro, ó, loucura, ele chegou aqui dizendo que queria um voo, botou a arma pra fora e tá lá, tem ninguém lá não. Obrigado.